Música Meu nome é William Sada, sou nascido em União da Vitória em 16 de março de 1961 E eu me apaixonei pela bicicleta aos 7 anos de idade quando eu aprendi a andar de bike ali na rua Carlos Carvalho Uma bicicleta de um amigo do meu irmão E aos 13 anos eu comecei a trabalhar e a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma bicicleta Aos 18 anos comecei a competir dia 18 de novembro de 1979 Eu fiz a primeira prova que era um campeonato que a Federação Paranense de Ciclismo fazia para os estreantes Ela fazia 3 domingos em seguida, ela classificava 15 melhores ciclistas estreantes E no último domingo, seria o quarto domingo, ela fazia uma final A primeira prova que eu fiz dia 18 de novembro, eu fiz o segundo colocado O Mauro Ribeiro correu também nessa prova, só que ele era um pouco mais novo Eu já tinha 18, ele estava com 16 anos No outro domingo, que era a final, também acabei fazendo o segundo colocado Isso, final de 79 Comecinho de janeiro, comecei a correr também as provas, mas também entrei no exército E durante o período do exército, eu servi, corri na equipe do facho, quartel, também fomos campeões no facho E eu corri de bicicleta esse ano Em 81, eu voltei a sair do quartel, do exército E comecei a fazer as provas de ciclismo Primeira prova do ano, já correndo numa categoria, seria a elite da época O Mauro Ribeiro ganhou a prova e eu acabei fazendo o segundo No domingo seguinte, numa fuga entre eu, o Adir Romeu e o Virtuoso Que os dois eram da mesma equipe, acabei ganhando a prova E no domingo seguinte, no centro cívico, também fiz, acho que fiz segundo também na prova Nesse dia tinha um pessoal de São Paulo aí Vieram dar uma olhada aí nos atletas e acabaram me levando para correr no Palmeiras Em 81, então, corri no Palmeiras Teve todo o período de transição ali da federação e tal Fizemos bons resultados, pouca experiência como atleta, mas fizemos bons resultados Onde o ciclismo em São Paulo era a nata da América do Sul na época Em 82, o Albano Estado montou uma equipe Me convidaram para participar da equipe do Albano Estado Isso foi em 82, 83 Fui campeão paranaense na categoria elite Em 84, o início de 84, o Albano Estado já havia encerrado E através do professor Adir Romeu, que montou uma equipe no Curitiba Futebol Clube Me convidou para participar da equipe Fizemos também, fui campeão paranaense também, em 84 Em 85, eu fui convidado a participar da equipe do BESC em Santa Catarina Ao qual eu fui para lá Mas em janeiro, em janeiro, fevereiro de 85, teve o primeiro triátil no Paraná Ao qual eu fui, veio todo o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, competir aqui E eu fiz, fui o primeiro paranaense na prova e o nono colocado na geral Foi um resultado fantástico Para quem não conhecia triátil, não entendia nada da prova Em 85, corri no BESC em Santa Catarina Participei da seleção catarinense do Campeonato Brasileiro Onde a gente sagrou Fizemos o terceiro colocado, medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Em 85, em São Paulo Em 86, eu fui convidado a participar da equipe do seu Sérgio Prosdóssimo Que tinha montado uma equipe aqui no Paraná A refripar E em janeiro de 86, também participei novamente do segundo triátil no Paraná Onde eu tive um resultado, fui quarto geral e primeiro paranaense novamente E devido a esse resultado, fui convidado a participar em 87 da equipe da C&A Que era uma equipe de nível nacional de triátil no Rio de Janeiro Então para lá eu fui fazer o triátil Fiz todo o ano de 87 de triátil E tivemos excelentes resultados Em 87 eu voltei para refripar Nesse período eu estava fazendo faculdade Eu pagava minha faculdade com as provas de triátil Com patrocínio e tudo mais Aí depois disso eu fiz durante muitos anos Competições de triátil, saí do ciclismo Fiquei cinco anos fora, depois disso fiquei cinco anos afastado do esporte Devido ao trabalho como profissional Eu me formei biólogo Nesse período de triátil, participei da seleção brasileira Onde fui participar em 95 no campeonato mundial no México, em Cancun Fui o melhor brasileiro da seleção brasileira, dos 127 atletas que lá estiveram E então, em 95 participei da seleção brasileira Participei do campeonato mundial de triátil Desses 127 atletas eu fui o melhor classificado no mundial Depois fiquei um tempo parado devido ao trabalho Em 2004 voltei a participar de competições E aqui no Paraná estava completamente abandonado o ciclismo Em 2005, 2006, 2007 Em 2005 e 2006 estávamos competindo em Santa Catarina Em 2007 eu resolvi que deveríamos mudar a história do ciclismo no Paraná Porque não tínhamos competições aqui Aí eu entrei na Federação Paranaense No departamento técnico de ciclismo, de estrada E ali em 2007 e 2008 Nós fizemos, eu ainda competia E organizei 32 corridas no ano 2007 e 2008 2008, final de 2008, 2009 eu saí da Federação Paranaense E voltei a competir provas de ciclismo E ainda compito até hoje Em 2009 eu voltei só a competir, saí da Federação Paranaense Ciclismo Em 2010 fiz campeonato brasileiro Em 2011 fui campeão brasileiro de estrada E medalha de prata na contra-relógio Em 2012 fui campeão brasileiro de estrada E medalha de bronze na contra-relógio Em 2012 fui campeão de meta-volante e de montanha em provas no Uruguai O que eu queria dizer A quem está começando e a quem já participa do ciclismo há muitos anos O ciclismo é um esporte Quem consegue construir uma resiliência, uma capacidade de sofrimento, de entendimento do esporte Constrói qualquer coisa em sua vida, sua vida particular Todos nós temos percursos difíceis durante a vida E com o esporte ele nos dá essa capacidade de resiliência Para que vençamos todos os dias as nossas dificuldades Este é o William Sada Seu amor pelo ciclismo e pelo esporte vem da mais tenra infância Aos sete anos ganhou sua primeira bicicleta E o amor pelo pedal não mais o deixou Sada é daqueles atletas apaixonados pelo esporte e agrega modalidades Primeiro o ciclismo, depois a corrida e por fim a natação Desta forma, triatleta, ele se tornou um campeão da modalidade E o triatlo levou as maiores competições Com resultado de expressão em mundiais e nacionais William Sada foi também gestor da Federação Paranaense de Ciclismo Um abnegado pelo esporte Obrigada a Sada por nos mostrar seu amor pelo esporte William Sada faz parte da memória do esporte paranaense E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.